Música Durante uma semana e até 4 de agosto, correu em Montalagro o 2º Festival de Música Júnior. Cerca de 200 estudantes, vindos das melhores escolas de música nacionais e internacionais, estiveram reunidos durante estes dias no município Barrosão, onde tiveram uma semana de intensa atividade musical. Este evento, à semelhança do ano anterior, decorreu no pavilhão multiusos em Montalagro. Este estágio de verão foi dedicado à música jazz e com os melhores professores de música. Este ano, o tema escolhido foi o humor e a música, tendo como convidado especial o humorista Carlos Moura. Este curso caracteriza-se pelo ambiente familiar, resultante da partilha de experiências entre os participantes, os monitores e os professores. O festival contou ainda com ensaios da Naipa e Tutti, masterclasses, concertos da Orquestra de Cordas e Orquestra Sinfónica Big Band e Coro. João Pedro, músico e participante, faz um balanço muito positivo desta semana de grande trabalho intensivo. Esta semana foi uma semana de muito trabalho e penso que o trabalho deu os frutos que estávamos à espera. A prova viva disso é o concerto. Tivemos a oportunidade, nós, o Naipa Clarinetes, de trabalhar com um excelente professor, o professor Nuno Gonçalves, que nos ensinou várias formas de música, desde o jazz à música clássica. Portanto, para nós é sempre uma mais-valia. Para Pedro Afonso, para além da música e aprendizagem, este é também um festival de afetos onde se reencontram alguns amigos. Foi boa, foi mais um ano, porque já o ano passado houve o mesmo evento. Mas é sempre bom lembrar os amigos que fizemos o ano passado. Há diferença quando fui ao estrangeiro, foi tocar a sol. Aqui é tocar com os nossos amigos, tocámos com quem gostamos. É mais divertido. Aprendemos outras formas de tocar, de interpretação, de obras. Questionado sobre uma presença neste festival numa edição futura, respondeu... Claro. Para as quatro amigas vindas de Lisboa, esta mostrou-se uma boa oportunidade para explorar melhor quer o instrumento, quer a voz. Todas se mostraram muito satisfeitas com esta primeira vez no festival. É a primeira vez que venho, gostei muito e espero cá voltar. Onde é que és? Lisboa. E tu? Também venho de Lisboa e gostei de cá estar. E também gostava de voltar para o ano. Sim, cantei e gostava de vir para o violino, porque também toco violino. Toco flauta. Eu também venho de Lisboa, sou irmã dela. E é a primeira vez também e também gostava de cá voltar. E isto foi complicado, mas foi um desafio. Eu gostei. Eu fui para uma orquestra avançada, nível avançado, e eu só passei para o quarto grau. E acho que era... Mas trabalhei e consegui. Vim de Lisboa e vim com elas, nós somos da mesma cor. Quer dizer, em desarrita. Eu gostei de tocar, mas também gostei de ouvir outras orquestras e assim, foi engraçado. Foi uma experiência divertida. Durante os 10 dias de atividades, muitos foram os pais que visitaram Montalagre dando apoio aos filhos. Muitos viajaram centenas de quilómetros para poderem estar presentes nos concertos. Referem ainda à beleza da terra e garantem regressar a Barroso. É a primeira vez que venho a Montalagre. Eu vim de Montlavar-Sintra, uma aldeia do concelho de Sintra. A minha filha toca saxofone desde os 9 anos e está a participar neste festival pela primeira vez, sim. Eu estou cá em Montalagre desde domingo e acho que isto é muito saudável pelo convívio, pela aprendizagem e por tudo. Pronto, pela vila que ela não conhecia. Achei que fizeram um trabalho excepcional, portanto, quer o cor, quer a big band, quer a orquestra. As duas orquestras, a de cordas e a orquestra completa, fizeram um trabalho excepcional numa semana. É a primeira vez, sim senhor. Ainda amanhã vou ver, gostei do que vi, até chegar cá, porque eu cheguei cá às 9 e um quarto, ou seja, um quarto da hora antes do concerto começar. Para António Jorge Nogueira, este evento é a prova de que a cultura musical está a evoluir positivamente em Montalagre. Em especial junto dos jovens, faz um balanço muito positivo deste estágio de verão e salienta ainda a importância que o festival tem também fora de portas, contando já este ano com vários jovens oriundos de diversos países. Esta semana foi mais uma nova prova de que esta iniciativa tem um valor artístico, pedagógico, lúdico, insuperável e incomparável, eu diria assim. Foram mais de 10 dias de uma intensa atividade artística e musical com todas as crianças que vieram de Portugal, de Espanha, inclusive a dos Estados Unidos, tivemos a pequenita que veio de Boston, o resultado tiveram à amostra, foi de facto um grande sucesso, acho que a aposta este ano no amor foi muito bem conseguida, as pessoas levaram daqui mais uma memória muito grande de que em Montalegre se fazem muito boas iniciativas e estamos certos que vamos continuar a desenvolver mais projetos aqui para a região. Olha, é uma festa muito bonita, é muita juventude e realmente espetacular em termos de desenvolvimento até para a própria terra e para a região do Barroso porque esta juventude há de voltar aqui um dia mais tarde. As famílias que vieram de alguns locais do sul do país e até do estrangeiro, vimos aí pessoas de fora e portanto isto aqui para Montalegre, era sem dúvida alguma uma festa, vamos chamar-lhe assim da música e da alegria, da juventude também, muito importante. Foi cânicamente bonita, musicalmente fabulosa e foi realmente muito enriquecedora aqui para a região, para as pessoas que assistiram, portanto uma festa maravilhosa. Os participantes referem ainda à importância deste tipo de evento, onde as amizades são cultivadas em conjunto com o gosto pela música. Um dos músicos presentes neste estágio de verão faz um balanço muito positivo desta iniciativa. O balanço desta semana, o que é que achaste? Eu acho que a semana foi muito positivo, foi muito fixe estarmos aqui todos interligados, nesta semana conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades, espero que todos sintam o mesmo, vou sair daqui com muitos amigos. O que é que tu tocas? Toco trombone. Só tenho a dizer que foi espetacular, gente nova, música, tudo de bom. Então olha lá, o que é que dizem os teus olhos? Depois desta semana o que é que dizem os teus olhos? Aos meus olhos? O que é que dizem os teus olhos? O que é que digo aos meus olhos, como assim? Não, o que é que os teus olhos dizem? Ah, o que é que... Depois desta semana? Não sei. Não mostram cansaço? E orgulho, orgulho. Orgulho, sim, muito. O que é que gostaste mais de fazer quando estavas cá? Gente nova, conheci gente nova, muito jovem, todo... E atividades? Que atividades é que fizeste? Fiz futsal, fiz piscina. Orlando Alves, vice-presidente da Câmara Municipal de Montalagro, mostrou-se muitíssimo satisfeito com este tipo de iniciativa, onde pela segunda vez é dada a possibilidade aos jovens de participarem num evento único, a nível nacional e internacional. O festival que a Orquestra Juvenil nos proporcionou na passada sexta-feira é já um acontecimento marcante na programação anual do município de Montalegre. Tem a particularidade de ser uma semana muito participada por jovens músicos que vêm de todo o país, que se aprendem a nossa cultura e miscuem-se na nossa realidade, fazem animação também aqui no nosso espaço territorial e sobretudo motivam os nossos jovens para esta arte que é a música e para a qual genericamente todos no país andamos um pouco afastados. Na verdade, nós privilegiamos ainda muito o Pimba em detrimento da música séria e da música de qualidade. Portanto, temos aqui já um painel muito valioso de jovens músicos, que amanhã vão ser grandes músicos, que lutam e trabalham por isso e que tiveram a oportunidade de dar um espetáculo memorável no nosso auditório municipal e que fez com que, numa terra, curiosamente, onde as pessoas quase diria privilegiam a música Pimba, a verdade é que a lutação do auditório excedeu-se muito para além daquilo que seria razoável, criando até algumas situações de desconforto em muitas pessoas e que nos dá a entender que efetivamente vale a pena nós apostarmos nestas iniciativas porque mais importante até do que o espetáculo que foi proporcionado, um espetáculo gratuito e um espetáculo exaltante, mais importante que tudo isso, é a pedagogia que durante uma semana eles conseguem fazer porquanto muitos dos filhos dos residentes que foram ver o espetáculo, certamente, que saíram de lá com um bocadinho de inveja e com um bocadinho de desgosto e até com a ambição de um dia poderem ver o seu neto ser também um executante desta música dita de qualidade. Márcio Rocha mostrou-se bastante agradado com esta oportunidade de participar no Festival de Música Júnior. Ando na Casa Pia, no Novo Respreira, e é muito interessante estar aqui com gente nova, gente de todo o país e é um bom ambiente, nós sentimos já a vontade, sentimos que estamos em harmonia, divertimos-nos sempre e para mim é bastante interessante estar a tocar com outras pessoas novas e agradeço muito pela oportunidade que me deram, agradeço à Casa Pia, ao António Jorge, ao Carlos Moura que todos os anos tentam fazer do melhor para dar aos miúdos aquilo que normalmente eles gostam, que possam viver, que é a música. E acho que para mim a música é tudo, não há explicações, mas muito obrigado a todos. Toque viola de arco. Isto é muito interessante, é o conhecimento vivido ao vivo. Todos os violonistas e pessoas musicais que tocam adoravam, conheço muita gente que gostava de vir e não pôde e acho que isto é muito espetacular para todas as pessoas que gostam de música. É a segunda vez que cá venho, venho do Algarve e toque viola de arco. Estar aqui em Montalegre é um privilégio porque há muitas pessoas que não conseguem estar aqui e tenho a certeza que a durariam e isto aqui é uma experiência muito boa e foi muito giro. Eu venho do Algarve, gostei muito de estar aqui, foi uma grande semana, aprendi muito e o concerto foi muito bom e pronto, eu gostei muito. Foi muito giro e gostei muito das aulas porque nós aprendemos mesmo muito e evoluímos muito. Gostei muito de passear por aqui. É uma vila muito bonita, as pessoas são muito simpáticas e o castelo é muito bonito e pronto, é tudo muito giro aqui. Para o ano eu quero voltar aqui outra vez. Um estágio que procura ajudar os músicos a evoluírem nos instrumentos e na forma de pensar a música. Serviu também para promover o espírito de equipa com as atividades a estras. O que é que achaste esta semana? Foi uma semana muito produtiva, acho que evoluí muito no meu instrumento que é a viola d'arco e foi boa a semana. As músicas não eram fáceis, tivemos de trabalhar muito e a equipa toda está de parabéns e eu espero estar aqui para o ano. E gostaste de cá estar? Gostei, gostei, especialmente dos esportes que vou fazer amanhã para relaxar. É? E qual é que é o teu monitor favorito? É o que der comigo numa camarada, acho que se chama... Tó Zé, não, Zé Pedro, acho eu. Foste bem recebido, deste bem com os teus colegas? Dei-me bem. Os colegas são todos simpáticos. Então o que é que faziam para ocupar os tempos livres? Então convivíamos na camarada, a jogar cartas, saíamos de manhã. E atividades? Não ires à piscina, não jogavas futsal? Ah sim, a minha atividade preferida era o futsal. Era? E nunca foste ao basquete? Não, o basquete não é muito da minha cena. Alguns pais referem ainda ao trabalho dos professores e toda a coordenação que envolveu durante 10 dias cerca de 200 músicos. A iniciativa, que já é repetente, não é? Portanto já tiveram cá no passado e o espetáculo foi igualmente excelente. Eu não sei como é que estes professores conseguem coordenar esta juventude toda com o sangue e a energia que eles têm, mas foi um trabalho espetacular e eu acho que o público realmente refletiu isso, pelos aplausos que se viram, acho que foi um espetáculo fora de serem. Foi uma semana intensa, eles adoram este convívio, aprendem muito, é uma experiência muito enriquecedora porque tocam normalmente com instrumentos que eles não têm aqui em Montalegre todos os dias e é sempre muito, muito enriquecedor. No final, António Jorge Nogueira deixou ainda um agradecimento ao município de Montalegre que pelo segundo ano recebe de braços abertos esta iniciativa. Não se pode deixar de agradecer ao município que fez um esforço imenso para nos receber. De facto tem esta infraestrutura que é uma grande mais-valia para a região e nós estamos cá para dar uso a uma infraestrutura que é um investimento que deve ser rentabilizado e, acima de tudo, para que as pessoas possam-lhes oferir de um espaço destes, de facto tem que haver eventos com esta dimensão. Decorreu no pavilhão multiusos em Montalegre a segunda edição do Festival de Música Júnior, um estágio de verão que durante uma semana juntou apaixonados pela música em diversos concertos e atividades. Esta edição, com cerca de 200 jovens músicos e a participação especial de Carlos Moura, neste festival voltaram a estar presentes a Orquestra de Cordas, mais bem como a Orquestra Sinfónica, a Big Band e o Coro, um evento que promete regressar em 2014.